Você sonhou com Muro? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Muro. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou com Muro e compartilhou conosco, diz o seguinte Eu sonhei com a mesma amiga. Dessa vez, ela e o marido tinham ido me visitar E eu estava em uma rua movimentada e me escondia atrás de um muro e ela me procurava Aí eu via ela indo embora, segurando as mãos do marido E eu fiquei na dúvida se tinha me visto antes Bom, você utilizou o Muro no sonho para alimentar a sua dúvida Você não enfrentou a situação de frente de cara Então você é uma pessoa que teme algo na vida desperta Mas o que você precisa saber é que se você levar a sério, você terá grande proveito Você vai crescer muito se levar a sério algo que eu vou dizer para você A dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas É o meu conselho que você busque verdade antes de religião ou crenças Porque quem está em busca da verdade vai encontrá-la Porque vai, em algum momento, entrar num processo de colisão Num processo de sincronismo cósmico E o cosmos vai lhe dar a verdade Você só pode ter desenvolvimento Você só pode ter as áreas da sua vida Equalizadas ali, positivadas A partir da certeza Mas, num momento, você não tem certeza Sobre muitos assuntos Eu imagino que até mesmo sobre religião, sobre espiritualidade Porque nesse muro você se escondeu com dúvida Será que me viram ou será que não me viram? Isso também pode significar que os resultados que você está tendo na vida Não são os resultados esperados Porque nesse sonho a visita não transcorreu de acordo com o que você esperava Nada agradou você Muito pelo contrário A dúvida em você foi fortalecida Mas, eu preciso ser muito verdadeiro Porque, se eu for franco Você se beneficia Mas, se eu romantizar a interpretação desse sonho para agradar você Você não vai conseguir se beneficiar Então, não fique nesse muro Não fique na zona de conforto Busque verdade o tempo todo Pergunte Pergunte Questione Porque, lá no livro, aquela frase que diz assim Deus não pode ser posto à prova Essa frase é mentirosa O ser humano nem tem a mínima condição de pôr um Deus tão onipotente à prova Em primeiro lugar E, se você pôr Deus à prova Nenhum problema vai haver Porque o Todo-Poderoso quer o bem para todos Para toda a sua criação E, dessa forma, não teme a nada Tudo que é bom para todos Vem de encontro ao agrado do Todo-Poderoso Tudo que é bom para todos Não teme ser posto à prova Então, nesse sonho, você deveria ter enfrentado a visita do casal O que vocês querem? É algo bom que vocês me trazem? É algo negativo? Você deveria ter enfrentado ali essa visita Então, alguns resultados Você deixa de tê-los pelo poder da dúvida Isso não é bom Desde uma crença que você tem Se você tem dúvida sobre aquela crença O resultado pode ser negativo ao final A crença até pode ser verdadeira Mas a dúvida que você tem sobre aquela crença Acaba tornando tudo negativo ao final Sentimentos e emoções positivas e certas Trazem resultados positivos e certos para a pessoa Então, é isso Por que muitas pessoas não conseguem Aquilo que prospectam de bom, de bem e de belo para a sua vida Exatamente por esse motivo Elas estão numa religião Mas têm dúvidas sobre a religião Mas, por um outro lado Elas também têm a zona de conforto Está bom assim Para que raciocinar? Para que pensar? Para que pegar um livro? Para que procurar um autor na internet? Então, é isso que não pode acontecer na vida desperta A zona de conforto O que esse muro representou para você? Uma zona de conforto também Há uma rua movimentada Então, está acontecendo algo Que você não quer enfrentar Mas, muitas vezes, é o seu medo É a sua dúvida Que está alimentando os problemas para você Então, seja uma pessoa positiva Acompanhe, gente boa Tenha consciência também dos poderes individuais Que o Criador deu para cada humano Pensamento, imaginação e falácia Na Ásia Na Ásia, quatro médicos Reduziram um tumor de 30 centímetros a nada Em quatro minutos Simplesmente recitando as palavras Já está curado Já aconteceu Está feito Em quatro minutos O tumor desapareceu 100% Esse evento foi gravado em vídeo Os quatro médicos impuseram as mãos sobre o tumor E o tumor desapareceu Já está curado Já aconteceu Está feito Por quê? Porque já aconteceu Está feito É um código arquetípico Cósmico Poderoso Igualmente é A gratidão E A frase Eu te amo Quando pronunciados Então, faça comigo a seguinte afirmação Querido e maravilhoso poder criador Eu te amo muito Eu me declaro A mim e a minha família Super protegidos contra toda coisa negativa Querido e maravilhoso poder criador Eu te amo muito e te amo de todo o meu coração E com imorredora gratidão Eu declaro a mim e a minha família super prósperos Super felizes Super saudáveis Super alegres Super cristãos Porque a vossa força E o vosso poder e o vosso amor está em todos nós E também porque nossos corações transbordam de extasiante felicidade convosco Tão somente por sermos nós Vossos filhos Vossos filhos Vossa criação Já aconteceu Está feito Amém Quando você faz esta afirmação Várias vezes no mental durante o dia Você está magnetizando Autoproteção O seu astral está se transmutando positivamente Os átomos à sua volta vão formando mandalas perfeitas Você não está vendo Mas isso está sim acontecendo Aqui embaixo na descrição deste vídeo Eu tenho um link que leva você para a página minha No blog spot Onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética O que facilita a sua pesquisa Porque torna a sua busca bem ágil E bem prática Ali eu tenho assuntos importantes Nem só acerca de sonhos Mas também acerca de expansão da consciência Desenvolvimento interior Arquétipos Carta mágica Entre muitos outros Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso largo No seu rosto Porque se você chegou no meu canal Também significa que você Vocês são Os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito, muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos